E atenção, vem aí a prova da Forca! Prova da Forca é muito legal, é uma prova que está sendo lançada hoje no Brasil, uma prova que vem fazendo sucesso no Brasil e que tem sido copiado pelas televisões. Põe o bonequinho, põe lá o primo do Bolsa na tela, aí está. Isso, não me merece comigo. Aí está o primo do Bolsa na tela, aí... Olha que bonitinho, olha. Ele tem a aparência também daquele menino do KLB, do Bruno. Ah, é verdade, o Bruno... Ele é esse o boneco de Olinda, meu. Aí o Bruninho do KLB. A barbícia, né? Atenção, se vocês acertarem a letrinha, a letrinha vai pintando lá. E atenção, pode começar, pode começar, Renato, Bolsa, José Hilton. Peraí o favor. Letra? Peraí o favor. Por favor, hein, italiano, por favor, pode começar. Ah, letra P. Não, qual é a letra que você diz? A primeira letra. Letra A. Letra A. Atenção, pode pintar a letra A na tela. Tem a letra A. Letra A. Outra letra. Se errar aí, passa pra cá. Letra E. Letra E. Pintando na tela, ou não, a letra E. Não tem a letra E. Atenção, tiririca. Letra I. Tem dica, isso? Letra I. Letra I. Letra I. Tem dica aí. A dica não, não tem dica. Você sabe a mercenário, presidente? E letra I. Você sabe a mercenário? Letra I. Ah, legal então. Geralmente, quando a palavra é proparoxítona. Explique pra... Explique pro pessoal de casa, por favor, presidente. Geralmente, quando a palavra, ela é proparoxítona. Professor, presidente. E a... E a quarta letra é A. Com certeza, a consoante. Que consoante é exatamente a letra que foneticamente não corresponde com as vogais. Ah, tá. Eu quero dizer. É nem sábio, gente, tá? É nem sábio. Ficamos assim, né, presidente? Não, a letra, com certeza absoluta, a letra C deve estar ali. C de casa. Letra C. De casa. C ou I. C ou I. C. Então vai, vamos pelo presidente. Letra C. Vamos ver se pinta na tela a letra C, presidente. Depois dessa explicação. Grama-cal. Letra C. Olha. Tem letra C. Almobrão, mano. Continua. Eu fiquei admirado com a sua explicação, presidente. Eu sou nada, hein? Se você quiser, eu digo logo que palavra é. Não, não, para. Não, não, calma. Você sabe qual palavra é? Todo mundo sabe que o senhor é, presidente. Meu amigo, eu tenho o sexto sentido. Eu tenho o sexto sentido. Mais uma letra, presidente. Atenção, mendigo, mais uma letra. Eu acho que tem I e O. Então vamos doer todo mundo, mas eu tenho certeza que o senhor... Letra I, então, na tela. Vamos ver se tem a letra I. Atenção. O segundo presidente vai pintar a letra I. Atenção. O. A letra agora passa para a equipe 1. Bossa. Ele está sem as pernas. Está flutuando. O. Está flutuando, mulher. Atenção. Letra O. Letra O, meu. Vamos ver se tem a letra O. Atenção, atenção. A equipe 2, bossa. Letra O. Tem a letra O, moça. Será que a intenção está correta? Atenção. O moleque é danado. Vamos lá, Joselito. Mais uma letra. Auditório, não se manifesta, por favor. Eu já sei. Pode falar. Eu já sei. Já sabe a palavra? Pode citar. Faz um suspense, meu. Então você já sabe. O poder do heavy metal está conosco. Graças a muita jarra. Você quer responder essa pergunta cantando? Cantando mais um heavy metal? Se você sabe a palavra. Se ele errar, ele toma uma posta. Se eu errar, perdeu. Vamos lá. Perdeu o jogo? Perdeu o jogo. Tem que, tem que, eu acho que medir aí pela letra. Fala uma letra cantando. Está me dando um c*** isso aí. É? É lá, hein, rapaz. Você mijou, meu irmão. Segura a onda aí. Você acha que está assim? Veja se todas as letras estão ali. Sabes mesmo? Aí o conselheiro... Você está colocando mais um leitinho, vai. Não sabes mesmo? Você quer estomar? Uma letra. Vocês vão me bater, seu Eduardo. Não seja no caderno. Eu não sou de violência, meu irmão. Eu pago. Eu pago. Eu pago uma viagem para qualquer lugar do país que você quiser. Paga viagem ou dá carona? Porém, eu, companheiro, desde que disse isso, emocionando quando falo, porque desde que disse isso, pela primeira vez nesse programa, eu quero dizer a você, brasileiro, que eu sim sei a palavra. Eu sei também, com certeza. Mas não é a sua vez, meu. Você não ia me pagar a viagem? Completa. Évril Lavigne, peraí. Agora. Por que você vai acabar? O preconceito que fez. Évril Lavigne, aí ele realmente se ativou. Eu tenho que... Ele ficou bravo. Você me chamou de quem, imbecil? É assim que é a língua. Você me chamou de quem, imbecil? Falei... Falou o quê? Évril Lavigne. Fala aqui na minha cara. Eu falei Detonator. Ô, senhor, para todo dia, você vai falar a palavra? É língua para todo dia. Eu vou falar a palavra. Então fala. É língua para todo dia. Atenção. Fala Detonator. Fala Detonator. Fala Detonator. Fala. Salta a música que ele vai falar a palavra. Atenção. Rock. Peraí, peraí, peraí. Agudo, agudo. Dá agudo. Se eu falarem errar, vai acabar o programa e acaba tudo. Aí a sua equipe perde aí. E atenção, porque ele vai agora dar a resposta, porque ele acredita que sabe da resposta. Sabe a palavra. Temos uma música aí no fundo. Música. Fala. Fala da falda. Tompa, laca, tomba, tomba, cá. Tompa, laca, tomba, tomba, cá. Fala da falda. Eu sei, é muito fácil. Sabemos por que está escrito ali. Só faltam três letrinhas pra acabar. A palavra é... Coração! Yes! Errou! 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 Errou, meu! Peraí, peraí. Errou! Coração! A palavra é colapso! Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu falei. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Vence a equipe doi. Agradecendo a presença da galera do TV. Aqui não, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos os participantes do Hermes e Renato. Nossa, Joselito. Certo, não é feito. Obrigado, presidente do Lala. Bendigo. Obrigado ao nosso clu-clu. Jiririca Fala Silva. Obrigado, meu país. Obrigado, meu país, abraçando a vocês. Fica bem, Record Nacional e Internacional. Participa sempre aqui conosco no Show do Tom, que é um grande prazer para todos que fazem a Record. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Tchau, papinha, papá. Tchau, galera.